Olha só, muita gente só volta às atividades depois do carnaval, né? Final e início de ano é o período que muitos aproveitam para descansar ou tirar férias em família. Mas tem uma turma que abriu mão, melhor dizendo, da diversão para se dedicar ainda mais aos estudos. São os concurseiros de plantão que têm dedicado bastante o tempo para poder estudar. Nem mesmo no período de festa de final de ano, Marina deixou de estudar. O cursinho entrou em recesso, até os professores pararam e as salas de aula ficaram vazias. Mesmo assim, a estudante aproveitou para colocar as aulas pela internet em dia. Ela quer ser delegada. Os concursos, hoje em dia, já falam, são muito concorridos. Então, assim, quanto mais você estuda, por mais que você estude, nunca é o suficiente. A Aline também sabe que a concorrência é grande. Ela já é funcionária pública, mas quer um cargo maior e, claro, ganhar mais. Por isso, nada de férias. Computador, só para estudar mesmo. Ela nem quer saber quem está curtindo o descanso. Nas suas férias do trabalho, você não usou para viajar, não? Não, não viajei. Porque o concurso está próximo, a gente tem que aproveitar a cada tempo livre. É melhor nem abrir o Facebook. Você quer descansar mesmo, só depois que passar? Só depois que passar o concurso. Este professor de cursinho para concursos explica que a dedicação é necessária, já que muita gente quer garantir um cargo público. A dica que a gente dá é sempre a seguinte. Assistir uma aula, faz um resumo, fecha o caderno, dá uma mentalizada, vê se você lembra aquilo que você acabou de ler. Não lembrou de tudo? Abre o caderno, lê de novo. Ou seja, tem que continuar estudando demais. E essa leitura frequente vai fazer com que você memorize as coisas mais facilmente. O Tiago também não tirou férias dos livros. E o concurso que ele quer prestar não esperou o carnaval terminar. Vai ser em fevereiro. Festa mesmo, só depois da nomeação. A recompensa é no final. A gente trabalha hoje para colher essa recompensa lá na frente. A gente trabalha hoje, né? A gente trabalha hoje.